Viu, suba e encha aquele poço. Eu vou chamar o Chase. Não tá conectando. Os sinais estão bloqueados. Apareçam, apareçam! Gente, estão aí! Vai, vai, samurai! Portador, samurai, porta dourada! Impressionante! Os santos encontraram mesmo com as barreiras secretas montadas. Barreiras? Foi o que atrapalhou a nossa conexão. Quem é você? Você não é um nai-loque qualquer. Eu sou o Arcturro, o cérebro por trás do meu ex-adret. Sou aquele que vai finalmente destruir vocês. Pronto, Barry? Hora de curtir meus brinquedinhos! Nasce o que não! A espada está escorregando da minha mão! Eu não consigo segurar! Está muito merecido! Suas armas são inúteis! Como vocês! Esquece a espada, Tony! Vamos acabar com esse gosmeiro! Ele é escorregadinho também! Droga! Sou surpresa! Aí, saco de louro! Mais uma espada! Se encomenda se eu interromper! Muito bem, Ruggers! Vão lá e acabem com aquelas bestes! Enquanto eles fazem isso, Terry, é melhor você começar a cortar lá aqueles brinquedos! Mas, meu machado, não está afiado o suficiente! Essa gosma toda acabou chegando a lâmina! Está vendo? Afia de novo e corta aqueles brinquedinhos! Tem algo errado com a sua música hoje! Qual é o problema? O que você está escondendo? Ah! Eu não estou escondendo nada! Obrigado! Não precisa me agradecer! É o mínimo que eu posso fazer depois que me salvou dos Rangers Samurais! Entendo! Por que você insiste em duelar com o Ranger Vermelho? Tenho que trabalhar no duelo definitivo! É só o que importa! Eu não me lembro de mais nada! Então não se lembra...